Será que o INSS vai pagar o 13º salário para idosos e pessoas com deficiência? Vamos explicar melhor esse tema que está sendo repercutido nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube e em alguns blogs, bem como eu vou falar do aumento, deixa eu pegar a palavra correta aqui, da ampliação do limite de renda mensal familiar. Antes era apenas um quarto do salário mínimo para que a pessoa tivesse direito ao benefício de prestação continuada. Agora aumentou, nós tivemos uma lei que ampliou esse valor e pode chegar até a meio salário mínimo. O salário mínimo atualmente está em 1.112, 1.112 dividido por 2 vai dar 606 reais, é isso? Escreva aí nos comentários se é isso mesmo, se eu acertei na conta, eu sou horrível em matemática. O pessoal fala, nossa, mas você fez ciência contábil, né? Ciências contábil é uma ciência, ciências sociais, está ali no meio da administração, não é ciências exatas. Mas enfim, eu vou falar desses dois temas. Será que o INSS vai pagar mesmo aí o 14º salário já agora no final do ano? E sobre a ampliação. Para isso, vocês precisam compreender o seguinte, olha aí, o projeto cria 13º salário para idosos e pessoas com deficiência quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC LOAS. O benefício de prestação continuada, BPC, ele é destinado a idosos e para idosos aqui para efeito desse benefício a pessoa com 65 anos ou mais de idade. Olha o carro passando, né? E pessoas com deficiência que não têm condições de se sustentarem e nem de serem sustentadas por seus familiares. O texto do projeto de lei nº 6.394, de 2019, prevê a criação do 13º salário a ser pago no final do ano para esse grupo de pessoas. Em 2019, para conhecimento, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, editou a medida provisória nº 898 para permitir o pagamento de um abono salarial aos benefícios pagos pelo programa Bolsa Família no mês de dezembro daquele ano. Por conta disso, segundo o autor do projeto de lei, que é o senador Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, o governo federal não pode deixar de fora as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. Assim, deveria criar também o abono salarial, que é o 13º salário do BPC. Este benefício encontra-se previsto na Constituição Federal de 1988, no inciso 5 do artigo 203, o qual estabelece a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Por imposição constitucional, o legislador criou a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual dispõe em seu artigo 20, espelhando-se na Constituição Federal de 1988, o seguinte, abro aspas, O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Portanto, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, veio regulamentar o artigo 203, inciso 5 da Constituição da República, estabelecendo os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Observem que, para fins de concessão do BPC LOAS, o legislador optou por considerar como idosa a pessoa com 65 anos ou mais de idade, enquanto a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, considera nessa condição pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Registre-se que um dos maiores entraves para acessar o benefício sempre foi o requisito financeiro, estabelecido pela Lei nº 8.742, de 93, a qual dispõe seu artigo 20, parágrafo 3º, que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1 quarto do salário mínimo. Por conta disto, o critério financeiro, que é a renda per capita, foi contestada no Supremo Tribunal Federal, no STF, sob o fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto na Constituição Federal. Importante registrar, entretanto, que o STF declarou a constitucionalidade do artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, quando apreciou a ação direta de inconstitucionalidade 1.232, dígito 1 do DF, sem, contudo, por fim, a controvérsia quanto à aplicação do critério da renda familiar per capita estabelecida pela LOAS, a qual permaneceu inalterada. Atualmente, a legislação permite, conforme eu mostrei para vocês, ampliar o limite de renda mensal familiar, a renda per capita, para até meio salário mínimo, dependendo do grau de deficiência, dependendo da dependência de terceiros para o desempenho da atividade básica para a vida diária e o comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, tratamento de saúde, com fraldas, alimentos especiais e com medicamento do idoso ou da pessoa com deficiência. Se ficar comprovado isso por meio dessa análise, essa renda per capita pode ser ampliada, aumentada, ampliada. Nessa linha de raciocínio, consignam que existem outras normas que deram maior elasticidade, são palavras minhas, ao critério renda para fins de enquadramento de indivíduos ou acertam os benefícios sociais. A exemplo, eu cito aqui a Lei nº 10.836, de 2004, que criou o Bolsa Família, a Lei do Bolsa Família. Cito também a Lei 10.689, de 2003, que criou o Programa Nacional de Acesso à Alimentação. Outro exemplo, a Lei nº 10.219, de 2001, que criou o Bolsa Escola. A Lei nº 9.533, de 97, todas essas leis deram uma elasticidade maior. Essas leis conferem ao Poder Executivo autorização para conceder apoio financeiro a municípios que criaram programas de garantia ou criarem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. Diante dessa sistemática, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento no sentido de conferir maior amplitude do critério objetivo de miserabilidade previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, de 93. Restou modificado para meio salário mínimo, considerando o que estabelece as leis nº 9.533, de 97, e a Lei nº 10.689, de 2003. Importante frisar que o benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado. Fiz questão de frisar, não será computado para fins de cálculo da renda familiar, a que se refere a LOAS. Salienta-se, portanto, que o legislador abriu, aqui entre aspas, uma exceção para dois benefícios recebidos pelo casal em relação a LOAS. Se existir duas pessoas na mesma residência, um casal, que recebe o BPC LOAS, um não interfere na renda do outro para o critério renda per capita. Por fim, já estou terminando, o capítulo da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 93, que trata dos benefícios de assistência social. Está aqui o capítulo, eu escrevi aqui para falar para vocês, mas está aqui do meu lado, no meu livro das leis no VADMECO. Conforme o caso da avaliação de outros elementos que comprovem a necessidade para ampliar, para aumentar a renda familiar. Tudo isso aqui eu vou deixar depois em forma de um artigo, vou publicar em nossos blogs, a fim de que vocês possam ter contato com referência e remissão direto para as outras leis. Perfeito, pessoal? Escreva aí nos comentários o que você achou desse tema. Você conseguiu compreender o que eu tentei te explicar? Interaja comigo. Para mim é sempre muito importante receber o feedback de vocês. Gente, entrando no meio do vídeo para trazer um recado para vocês. Se você está sofrendo com cobranças indevidas, cobranças de taxas, tarifas, juros abusivos e especialmente a cobrança da RMC, reserva de margem consignável. Se você recebe algum benefício previdenciário do INSS, é muito provável que você esteja sendo vítima de descontos indevidos, notadamente, no que se refere à RMC. Se esse for o seu caso, entre em contato agora com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Eles irão fazer uma análise do seu caso. E dependendo da situação, você pode ter dinheiro para receber com juros e atualizações monetárias. Você pode ter dinheiro para receber aí de volta, que pagou indevidamente e não sabe. Não perde tempo não. Entra em contato agora com o grupo Copa Revisões Bancárias. O telefone deles aparece aí abaixo na tela do seu dispositivo, bem como eu vou deixar o link do WhatsApp. Basta clicar naquele link e você já fala diretamente com a equipe especializada do grupo Copa Revisões Bancárias. Continue assistindo ao vídeo. Aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite sempre. Verifique se você está inscrito no canal. Se não estiver inscrito, tem um botão vermelho aí embaixo com a palavra INSCREVA-SE. Clica nele e ative o sininho, todas, para que você seja avisado quando eu fizer uma nova publicação. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E por fim, compartilhe o vídeo.